Jorge Seife. Seife, sei lá. Aquele senador, quase ex-senador. Quase ex, quase ex-senador. Aquele do Plique. Plique! Além de ter curtido o show da Madonna, porque ele foi, mesmo sendo um moralista, conservador ferrenho, já tinha rolado uma parada numa firma dele que encontraram 322 quilos de maconha num caminhão de uma empresa dele. E agora apareceu 49 quilos de rachis, que é um derivado da maconha. Porra, senador. Salva aí, velho. Que porra é essa? Nem o pessoal inteirinho ia conseguir fumar isso tudo. E aí fica a pergunta para o Marcon. Quantos baseados dá isso aí? Vamos contar só os 322 quilos de maconha, porque o rachis é mais complicado, né? Tem que fazer várias bolinhas ou uma cobrinha e misturar com tabaco ou com maconha mesmo, segundo a Wikipédia diz aqui. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Mas vamos lá, lembra do Marcon? Que, tipo, viralizou horrores e medo e delírio em Brasília deita em cima disso pra caramba. Quem fuma 200 baseados? Ele fez esse pânico moral com os 200 baseados em cima de 100 gramas de maconha lá no plenário. Agora eu vou fazer a pergunta pro Marcon. Quantos baseados dá 322 quilos de maconha? Por que, tipo? Se ele fez a pergunta dos 200 baseados pra dizer que 100 gramas era muito pra consumo próprio, o que vai alegar o safe, né? Fazendo a regra de 3 de básica, se 100 gramas dá 200 baseados, 322 quilos dá 644 mil baseados. Aí fica a pergunta, Jorge Safe e Marcon. Quem fuma 644 mil baseados? Aí se o Safe falar que ele fuma isso tudo, mano, se tu falar, se tu tiver a cara de pau de falar que tu fuma 644 mil baseados, eu acredito, porque eu também conheço gente que fumaria. Mas tu não, cara. Tu é careta, tu é conservador, porra. Tu é pela saco de general golpista. Não adianta nem querer tentar pagar de tio maneiro. Tá, vamos pra notícia agora e parar de gracinha? Polícia Militar de Santa Catarina apreendeu na sexta-feira 49 quilos de rachixe, um subproduto oleoso da maconha dentro da empresa JS Pescados, de propriedade da família do senador bolsonarista Jorge Saifo, do PL de Santa Catarina, na cidade de Itajaí. O parlamentar que enfrenta um processo no TSE que pode resultar na cassação de seu mandato sob acusação de abuso de poder econômico é uma das figuras de postura mais conservadora e moralista da extrema-direita brasileira. E essa é a cara da nossa extrema-direita, né? Quando a gente botou aquele homem digno que representava os valores cristãos, Deus, pátria, família, liberdade e tudo mais, que era o Bolsonaro, o contrário foi quanto? Meia tonelada no avião da FAB e de cocaína? 37 quilos. Tá, exagerei. Meia tonelada é fora. 37 quilos de cocaína no avião da FAB, no avião do presidente da República. Não do presidente da República, né? Mas como ele dizia que as forças armadas eram dele. Então responde aí por esse pó todo. Por isso que eu chamei, inclusive, que eu falei aqui do parlamentar Jorge Saif, que tá enfrentando o processo no TSE. Por isso que eu falei que ele pode ser ex-senador em breve. Conforme o boletim de ocorrência que registrou a apreensão, uma equipe do Serviço de Inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar Catarinense montava uma campana nas proximidades da firma quando viu um motoboy entrar no local e sair de lá com algo no baú. Ele foi abordado e flagrado com pequenas porções do entorpecente, que pesavam, no total, pouco menos de 2 quilos. Questionado sobre a possibilidade de existir mais rachis na empresa de Jorge Saif, o suspeito disse não saber, uma vez que estava ali apenas pra cumprir a missão de retirar encomendo. Famoso mototráfico. Tem muito aqui no Rio. Ao ingressarem no local, os PMs acharam 47 quilos da droga, condicionadas em duas caixas de isopor usada pra colocar frutos do mar. Os tabletes que formavam um grande volume foram imediatamente recolhidos pelos policiais e levados para a delegacia. Então, calma aí, ó. Vou levantar suspeita. Não é uma acusação. Estou levantando suspeita, pena. Polícia Militar. Encontraram o motoboy com 2 quilos. Depois acharam mais 47 quilos. Isso dá 49, hein? Alô, Jorge Saif. Tá faltando um quilo de raca aí. Tá faltando um quilo de rachixe, meu parceiro. Cadê essa parada? Aqui em casa não tá. Rapaz, é muita cara de pau, né, cara? Como é que pode, mano? Como é que pode? Jorge Saif é o cara que, porra, chamou general Augusto Teleno golpista. É o único caso em que me permito ser tarista. É aquele velho escroto. Aquela múmia nojenta. Golpista do caralho. Chamou ele de benção de Deus na CPI. Cristão. Brabo. Quero ver como é que tu vai falar com a tua base agora e explicar. Primeiro que tu tava no show da Madonna. Aquele culto satanista de viado e lésbica. E agora tu tem que explicar. Por que que só tem 49 quilos de rachixe na tua empresa e não 50. É uma curiosidade. 47 quilos condicionadas em duas caixas de isopor usadas pra colocar frutos do mar. E a empresa se chama JS Pescados. Então, tipo, não tava só ali. Alguém da empresa tava usando o material da empresa pra armazenar e transportar esse tipo de droga. Que nem droga é essa, porra é rachixe, mano. Pô, é massinha de maconha. Pelo amor de Deus, isso é droga nada, isso é uma planta. Mas, como o próprio senador se opõe à descriminalização, vai ter que se explicar, meu parceiro. Se tivesse fechado com a gente desde sempre, eu ia estar passando o maior pano pra tu. Mas tu não quer descriminalizar? Aí é foda.